Vai pegar um avião direto para o Brasil, Michel fecha negócio com campeão da Libertadores. Atacante está retornando ao futebol brasileiro. Michel é um jogador que praticamente todos os clubes brasileiros procuraram contratá-lo nas últimas janelas de transferências. O atacante viveu um bom período no Flamengo, onde foi campeão brasileiro de 2020 e se tornou peça-chave na reta final de 2021, sob o comando do técnico Renato Portaluppi, hoje no Grêmio. No Al-Ilau ele também vem se destacando, mas um retorno ao futebol nacional sempre é colocado como uma das suas prioridades. Nesse meio tempo, Vasco, Corinthians, Grêmio, Botafogo e Palmeiras demonstraram interesse em tê-lo. Agora, a novela realmente está chegando ao fim e com um futuro bem traçado. De acordo com a apuração do colega William Freitas, o Al-Ilau já deu aceite para liberá-lo ao Grêmio, tricampeão da Libertadores e faltam apenas pequenos detalhes para o negócio sair. O tricolor gaúcho sempre quis a contratação do robozinho porque Renato adora seu futebol e entende que ele vai encaixar perfeitamente dentro do elenco. O valor oferecido pela direção para transferência acontecer agradou o Al-Ilau, que já busca opções no mercado para suprir a saída, com nomes como Rafinha, do Barcelona e Roger Guedes, do Corinthians, disse o jornalista. É isso nação rubro-negra, deixe seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.